O município de Porto Seguro, desde 1º de julho de 2021, tem as unidades de saúde funcionando de 8 a 5. Um grande avanço para o município, parabéns nosso gestor, parabéns aí a todo o empenho dos nossos trabalhadores, dos nossos profissionais de saúde, diretores, superintendentes, que ampliaram o acesso, deixaram uma agenda mais estendida para cuidar das pessoas, mais ações de saúde, mais benefício para o povo. Então, ó, minha gratidão e estamos juntos nessa grande luta aí para melhorar a saúde de Porto Seguro. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.